Música Para aí que te chegasse na sala Me falaram que você não tem sarna Quando anda, rabo abaja Entra atraente e paga a cura moana Porque você nunca vai comer chacana E no escuro sempre vai comprar savana Isso é que se chama pita ou ananã Sem fazer bolo é nem me untela Suas amigas vão receber santa nanã A chimpana não leva o atanã Pimana nem atu e santa nanã A imune vou Iguizi 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 Igu this Humutaleza Mula 警な Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho